Além do chope, é lógico, Blumenau também é conhecida pela gastronomia, principalmente pelos pratos típicos germânicos. Mas tem uma iguaria também com consumo altíssimo na cidade. É a famosa cuca alemã. Para suprir esta demanda, haja produção. A procura por cucas nesta padaria é grande. Eles chegam a fazer 60 unidades todos os dias, mas no final de semana, mais do que dobra. Eles chegam a fazer 150 no sábado e 150 no domingo. Consumir cuca, principalmente no final de semana, faz parte da cultura do blumenauense. Para quem prepara, a receita é simples. Não, não tem segredo. Cada padaria tem uma receita, não tem uma receita específica para cuca. Cada padaria tem uma receita, é um bolo raso, não é um bolo alto. E fazer variedades de recheio. O que tiver em mente, pode fazer. Pode fazer o que tiver em mente, que sai. É um processo artesanal, não tem nada de máquina para fazer. Tudo com a mão, não passa por máquina nenhuma. Tem descanso, tudo com fermento fresco, fermento molhado. Tudo artesanal. O recheio, a massa, a farofa, não passa por máquina nenhuma. Para incentivar ainda mais a produção e o consumo desta iguaria, Blumenau terá de 1º a 6 de setembro, na semana do aniversário da cidade, o Festival de Cucas. O evento é promovido pelo Parque Vila Germânica. Eu acho que todo mundo, quase em Blumenau, tem essa experiência em família. Eu mesmo sou testemunha, eu era desde criança, a uma rila e minha avó fazia, e eu ia lá esperar ela abrir o forno para comer a cuca fresquinha. Então, assim, está muito vivo isso na memória de gerações, e está mais do que na hora de nós promovermos um festival de cuca aqui em Blumenau, justamente na semana do aniversário da cidade. Neste primeiro ano, o festival será nas próprias padarias e confeitarias inscritas. Os padeiros e confeiteiros, eles fazem uma inscrição. O regulamento prevê que eles estejam abertos no período de 1 a 6 de setembro, período em que nós comemoramos o aniversário da cidade de Blumenau. E eles terão também que colocar nesse período uma cuca em promoção por dia. Para fazer a inscrição do primeiro Festival de Cucas de Blumenau, basta a padaria ou confeitaria entrar em contato com o Parque Vila Germânica. Ela segue até o dia 20 de agosto, pode ligar para o 3381-7700. Nós encaminhamos por e-mail o regulamento, se inscreve, e a partir deste momento, a partir do momento que nós finalizarmos o processo de inscrição, nós vamos criar um roteiro da cuca, e a comunidade então terá a informação de todas as planificadoras que integram esse primeiro Blumenkuchen Festival de Cucas de Blumenau. E aí